Olha, o batom é um item indispensável nas bolsas femininas, mas numa coisa vocês vão concordar comigo. Às vezes é muito difícil achar o batom certo, né? As tonalidades variam bastante, indo desde aqueles cintilantes até os bem opacos. Mas olha, é possível fazer alguns truquezinhos para mudar a cor do seu batom, viu? E um deles é transformar um brilhante num opaco, que está super agora em alta. Quem nos passa a dica é a consultora de imagem, Daphne Mendes Fuse. Olha só! Olá, meninas! Hoje aqui no Estilo de Salto Alto eu vou ensinar uma dica maravilhosa para você transformar o seu batom cremoso em batom mate. Para quem não conhece o batom mate ainda, é aquele batom com aspecto bem opaco, sabe, gente? Ele é bem fosco mesmo e ele está super na moda. Então, gente, como todas as marcas de luxo já fizeram o seu batom mate, mas ele é bem mais difícil de encontrar e bem mais caro, eu vou ensinar você a fazer hoje o seu aí na sua casa. Então, meninas, eu já estou com um aqui, ó, um batom que é super cremoso, bem brilhante, e eu vou ensinar para vocês um ótimo truque para você tirar esse brilho. Tudo que você precisa é de um pó. Eu peguei aqui, gente, um pó translúcido, ó. Mas você pode usar pó compacto, pode usar aquele pó cor da pele, pode ser qualquer tipo de pó, tá, gente? O que a gente faz é muito fácil. Você pode pegar um pincel assim grandão ou um pincel fininho. Eu vou ensinar com os dois. A gente pega o pincel, bota no pó. Ó, gente, botei demais, ó. Não precisa tanto, tá? Um pouquinho. E você vai aplicando na boca. Assim. Só isso. Ele vai tirando o brilho, vai ficando bem opaco. Com o pincel fininho, gente, é a mesma coisa, ó. Pega aqui, ó, e eu fiz. Pronto. Seu batom já tá completamente mate. Se você quiser ele mais forte, você reaplica o batom e reaplica o pó de novo até chegar na tonalidade que você quer. Super fácil, gente. Em minutinhos você já tem o seu batom mate. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.